Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha, é o quê? Trola, gente! Primeiramente, olha a minha situação, gente. Olha isso daqui. Tô arrumando as malas pra gente ir pra Salvador. Isso mesmo! Quem acompanha o canal sabe que eu dei de presente de aniversário pro Tiago a nossa viagem pra Salvador, né? E hoje, aqui nesse vídeo, vai ter trollagem. Mas pra você saber, você vai ter que ficar até o final. Gente, eu não aguento mais fazer mala. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, agora, o que vocês acham que é a trollagem de hoje. É com o Tiago, tá? Vamos lá ver o que ele tá fazendo agora? O que que bonitão tá fazendo aí? Hã? Tô fazendo o vídeo. Nossa, falando que a boca é cheia? O que você tá fazendo? Tava comendo. Comendo? Hã? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, eu adoro esses chips. Eu também. Daqui. E adivinha o que que eu tô fazendo? Você já sabe, né? O que que você tá aprontando? O que que eu ia ficar? Tá lá na piscina. Você tá brincando. Não, que vida é essa, gente? Eu lá em cima, fazendo mala, você aqui comendo no computador. Olha isso. Olha isso. O que que tá acontecendo? O que? Filho. Daqui a pouquinho aí. Daqui a pouquinho nós temos que pegar um avião. Você não tá entendendo? Ei, eu vi ontem você espiando essa caixa misteriosa aí. Conseguiu ver alguma coisa? Não. Ah, Cauê. Sério? Uhum. Daqui a pouquinho nós temos que pegar um avião? Você vai ficar na piscina? Mas é oito horas da noite. Isso mesmo, oito horas da noite. Curte aí, hein? Daqui a pouquinho, se eu terminar de fazer as malas, eu venho com você, beleza? Beleza. Então fica ligado no vídeo. Acompanha tudo aqui, hein, gente? Eu tô ansioso. Eu não vejo a hora. Não entendi. Eu tô ansioso. Eu não vejo a hora de... Na horário que nós ir. E eu tô gravando um vlog aqui, Thiago. Nossa. O pessoal queria ver toda a nossa viagem. Então eu comecei a gravar um vídeo aqui. Tô ansioso pra caramba. Eu nunca... Eu sou difícil com ansioso, mas eu tô muito ansioso, velho. Eu morro de vontade de conhecer Salvador, lá pra aquele lado da nossa, velho. A gente sempre falava, né, Thiago, de conhecer o Nordeste, né? São poucos dias, né? Ah, mas vai. Mas a gente vai fazer valer a pena, não vai? Vai. Vamos conhecer... O que der pra conhecer, ela vai conhecer. Nossa, velho. Tô ansioso demais. Nossa, não passa a hora, parece. E deixa eu correr fazer a mala aqui já, já, daqui a pouquinho. Agora é o quê? Três horas, né? Agora vai dar três horas. E eu tenho que correr fazer a mala aqui oito horas, a gente tem que ir aviando, assim chega mais cedo ainda. Mas parece que a hora não passa, né? Então. Meu Deus do céu. Então bora, bora fazer a mala, pessoal. Chegamos aqui no aeroporto. Eu estou aqui no banheiro e agora vai ser a trollagem. Fica ligado. Ali onde eles estão, ó. Oi. E aí? Como vocês estão? Nossa, ansioso, né, velho? Ansioso? Agora não passa, cara. Agora eu tenho uma notícia pra dar pra vocês dois. Hã? Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês dois. Hã? Não sei se vocês vão ficar felizes ou tristes. Tá? O quê? Essa viagem é uma verdadeira trollagem. Como assim, trollagem? Não existe. Não entendi. É mentira. Nossa, você está zoando? Não estou, não. Estou ali no aeroporto pra nada. Mas vem aqui no aeroporto pra... Nossa, você está zoando. É mentira? Não. Eu tive uma sensacional ideia pra fazer uma trollagem insana. Insana. E foi isso que eu pensei. Em trollar você, trazer você até o aeroporto, acreditando que ia ser uma viagem. Mas é isso aí. Não, velho. Você não fez isso. Eu não tinha como eu fazer você esperar mais. Agora chegou o fim, porque eu não... Você não fez isso, velho. Você está brincando. Puta, ué. Que pariu. Sinto muito, tá? A gente vai ter essa viagem, mas não vai ser hoje. Hoje é uma trollagem. Eu consegui. Eu passei até lá no negócio da CBC e consegui até uns papelzinhos deles. Eu pedi pra eles. Tiago, eu planejei tudo. Nossa, Thaís do céu. Agora está caindo a minha ficha. Está caindo a minha ficha, velho. Toda hora você ficava... Você está animado? Você está animado? Agora está caindo a minha ficha. Tiago, eu precisava. Você precisava de uma trollagem. Pensa. Eu vou ser sincero contigo. Você mitou, velho. Não, você não fez, né? Eu vim no aeroporto. Você achou? Não. Top, né? Eu vou falar com você. Eu fiz a melhor trollagem da vida. Triste pra caramba, você é foda. Mas pensa para um lado bom. Agora você pode comprar a viagem que você quiser para nós ir. Matou, mamãe. Você está triste, Cauê? Não acredito que você não fez isso comigo, com você. Cauê, na primeira vez de viagem, eu estava toda ansiosa. Cauê, mas não foi dessa vez. Você perdoou a mãe. Você perdoa ela, Cauê? Não, perdoa não. Olha o que ela fez com nós. Thaís, do céu. Não, eu vou falar com você. Pega as coisas e vamos sair daqui. Nossa, que mico, mano. Vai ter que chamar o Uber agora. Que mico. Fiz até a store. Ah, mano. Você pode. Pega que eu ia sair. Você é brincadeira, mano. Você fez um vídeo no aeroporto. Mano, do céu. Você é brincadeira, velho. Não. E agora? Eu vou falar a real pra você. Você vai ter troco. Você pegou pesado. Vai ser triste, amor. Triste? Amor, eu planejei muito uma trollagem com você. Foi boa. E foi só isso. Foi boa. Você me pegou certinho. Eu falei, é aniversário dele. Ele ia amar ganhar uma viagem. E daí, no final, eu vou falar que eu ia trollar de conseguir me segurar até aqui. Não, eu vou falar pra você. Você tá de parabéns. Gente, olha isso. A gente está literalmente no aeroporto. Deixa eu mostrar pra vocês a pista aqui, ó. Pra vocês acreditarem, tá? Olha isso. Aqui é o aeroporto, ó. Ah, então foi por isso que eu falei assim, né? Não tem que ir lá fazer o check-in? Você falou, não, tá tudo certo. Vamos subir lá em cima lá e esperar. Puta, por que que não... Olha, velho, que burro que eu sou. Tá aí, ó. Viu? Como que nós ia viajar só com a mochila? Você é brincadeira, né, Thaís? Você é brincadeira. Cara, eu tô... Eu tinha colocado tudo dentro daquela mala, as coisas, lembra? Eu falei, ah, é muita coisa, vai passar só três dias e tal. Vamos ser sincero aqui. Gente, essa mochila aqui tá lotada. Não existe coisa. E mais a minha bolsa lá, ó. Não sei se você conseguiu ficar tanto tempo mentindo assim. Então. Não sei. Todo dia me perguntando, tá animado? Tá animado? Nossa, lógico que eu tô, né, filho? Ui, o Cauê, tá animado, filho? Não. Não. Vambora. Lá em casa, senta na piscina. Vambora, pai. Vambora. Você sabe o que ela vai fazer? Eu e você? Ela vai pegar, vai deixar sua mãe em casa, mas ela vai partir, filha. Ela vai sair. Ela não volta hoje embora, não. Vambora, deixa ela. Deixa ela. Senta aqui, senta aqui. Vamos sentar. Vamos tomar pra nós uma coca aqui, né? Vinha até aqui, né? Vamos tomar a coca, né, filha? Vai pagar a coca, sim. Não vou pagar a coca. Vamos sentar. Senta, meu amor. Não vou pagar a coca pra você, não. Senta, vida. Vai pra pedir uma coquinha pra você. Não vou pagar a coca, não. Eu vou falar a real pra você. Você foi gênico. Olha, Thiago, você tá lindo com esse pôr do sol. Você foi gênico. Você foi gênico. Olha pra ver. Você foi gênico. Vocês estão maravilhosos aqui com esse pôr do sol. Não, você foi gênico, é gênico mesmo. Você gostou dessa trollagem? Tá de parabéns. Só que eu falo pra você, se prepara. Essa você pegou pesada, mano. Não tô acreditando que você fez isso comigo. Tá bom, mas eu tenho mais uma coisa pra contar pra você. Ah, não quero nem saber. Pra vocês. Ok. Posso contar? Pode. Não é trollagem. A gente vai pra Salvador. Como assim? Não, eu não tô entendendo nada agora. A gente vai pra Salvadorzinha. Eu só tive a ideia de te trollar. Tem que ir lá pegar a mala dentro do carro. Tá isso, seu. Não acredito que você fez isso. Não, só uma trollagemzinha, Thiago. Não, mas peraí. Não, vamos falar real. A gente vai ou não vai? A gente vamos pra Salvador. Sério? Sim. Vamos correndo pegar a mala pra ela desfachar. O que você fez aí? O que você fez aí? Comemorou, senhor. É servendo? Não é porque você falou que não vai? Era pra trollar, era só pra ver o que você ia falar. Achei que você ia ficar brabão. Isso é brincadeira, hein? Então partiu, vamos embora. Vamos pra Salvador? Vamos pra Salvador? Bora. Pessoal, fica ligado. Daqui a pouco, estamos em São Paulo pra fazer a conexão. Porque vamos pra Salvador. Vai. Já acabamos de embarcar, estamos dentro do avião, né, Thiago? É, agora acredito. Agora a gente está indo pra Salvador. Não, mentira. Pra São Paulo. É. Barulhos. E depois a gente pega outro avião direto pra Salvador. É. Né? E o Cauêzinho tá onde, ó? Na janela, ó. Onde ele queria. Então fica ligadinho aí que vai ter muito vídeo legal. Esse vídeo aqui era pra ser uma trollagem. E ele caiu direitinho. Não sei o que você quer dizer. Bora, bora pra São Paulo. Eu tô me sentindo dentro de um filme. É a primeira vez, andando de avião. Se você tiver macho, suas filhas no corpo e febre, acompanhado de tosse, eucuriza e o conjuntivite, não viaje, procure serviço de saúde. Para proteger a sua saúde e de outras pessoas, mantenha a vacinação contra o sarampo e outras doenças atualizadas. Vacinas salvam vidas. Ai, salvam vidas. Passar um portazinho automático de crochê aqui. Não. Bora, gente. Chegando lá vai ter muito vídeo legal. Então fica ligado no canal. Beijão.